Seu salário, vai ter que pagar um almoço pra 20 pessoas se você errar. Hoje, você apostaria em qual desses três pra ser campeão? Primeiro de outubro. É óbvio que amanhã, depois do fim de semana, com alguns resultados, pode mudar, o Botafogo pode abrir ou cair, você muda. Mas hoje, primeiro de outubro, eu apostaria no Palmeiras campeão. Eu também, não sou besta. Hoje, primeiro de outubro. Pode ser que segunda-feira eu já fale, não, acho que tá mais pro Botafogo. De repente, o Palmeiras perde o Bragantino. Hoje, primeiro de outubro, eu apostaria no Palmeiras campeão. Se o critério... E você, Eugênio? Também. Palmeiras. E você? Contrariando, inclusive, o critério matemático. Porque pela matemática, o Botafogo que tá na frente. Não, tá na frente, mas faltam 10 rodadas. Então, mas se você quer a bola de segurança com o teu salário, você vai em quem tá na frente. Mas a perspectiva... Se você errar, você perde o seu salário. Não, é Palmeiras. Palmeiras. Você apostaria no Palmeiras. Ou no Palmeiras. Espera acabar. Ou no Palmeiras. Espera acabar. Tem que apostar, tem que apostar. Não, mas se fosse apostar hoje, acho que eu apostaria no Palmeiras também. Você vê que a gente tá apostando... E você que tá nos assistindo? Você, torcedor do Botafogo, que tá nos xingando agora. Você apostaria em quem? No Botafogo, claro. Com o coração. Torcedor no Botafogo. Vai perder dinheiro com o coração? E quando a gente aposta no Palmeiras, assim, falando, a disputa é muito parelha, eu nem entro no mérito, ah, que o Botafogo vai ter uma queda. É a consistência do Palmeiras. Você tá falando do atual bicampeão, de um time que se reinventou quando precisou mudar peças importantes. Então, é muito mais o mérito de quem construiu e nem entrar na discussão do ano passado, que eu acho que nem é por aí. Pra mim, é muito mais a consolidação desse trabalho. Segunda-feira a gente faz de novo. Segunda-feira a gente faz de novo. Quem você apostaria? A gente aposta no Botafogo. Hoje é terça? Hoje é terça? É. Então vai ser dia sete, né? É que a distância é muito curta dessa vez. A gente não tá falando do que aconteceu no ano passado. Exato. Nem precisa o Botafogo bobear tanto. Um empate do Botafogo, agora contra o Atlético Paranaense, no Paraná, é uma coisa do outro mundo. E uma vitória do Palmeiras muda essa situação. Aliás, muda pra mais, porque aí o Palmeiras estará dois pontos à frente, contra um do Botafogo hoje. Então tá muito curto. Os três nessa rodada são visitantes, né? Não é isso? Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Bragantino em péssima fase. Atlético Paranaense em Botafogo. O Atlético Paranaense em péssima fase. E o Lion, Grêmio e Fortaleza. O Grêmio em má fase, eu diria. Melhorou no último jogo. Fez um bom jogo contra o próprio Botafogo. Esse negócio de advençarem em má fase, dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Quem tá em má fase quer ser recuperado. Exatamente. E só pra ter reforçado um ponto, que a gente tá falando naturalmente, Botafogo e Palmeiras, mas assim, o Fortaleza, se ele termina em terceiro colocado no campeonato, lógico, pro torcedor, qualquer título é maior. Sem dúvida, um gosto. Mas pra mim, seria o maior feito na história do clube. Mas eu discordo de você. Hoje, na situação que tá o campeonato, eu acho que não é algo. Ah, espetacular. Fortaleza quer ser campeão. Ele já não foi terceiro? Ele foi quarto. Mas eu acho que ele tem condição. Mas seria a melhor campanha dos pontos corredos. Eu ia falar, se ele termina em terceiro, que seria a melhor campanha dos pontos corredos, esperando o quarto lugar de 2021, pra um time com a diferença ainda financeira, por mais que a gente tá falando trabalho que é consolidado. Você tem razão, concordo. Pra mim, seria o maior feito na história do clube. Lógico, pro torcedor, um título qualquer da Série B, foi muito representativo da Copa do Nordeste. Lógico que é muito mais saboroso. Mas pensando no que representa, na dificuldade do feito, você ser terceiro colocado na frente de um Flamengo, na frente do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Corinthians. E num ano que você foi campeão da Copa do Nordeste, que você foi até quarta de final do Sul-Americana, com toda essa dificuldade do calendário, e você conseguir... Não tô falando que o Fortaleza vai ser terceiro. Tá brigando pra ser vice-campeão, pra ser campeão, mas só o terceiro lugar, pra mim, já seria um feito absurdo e muito louvável. Supera, inclusive, um outro baita feito, que é o quarto lugar de 2021, atrás, simplesmente, dos três grandes orçamentos do país. Galo campeão, Flamengo e Palmeiras. O Fortaleza foi quase um campeão moral. Porque fora esses três... Tem alguns clubes ou times que eles sentem a pressão na reta final de ter que ser campeão, de manter o bom futebol pra continuar pontuando e terminar na frente. O Palmeiras pode ter várias coisas contra. Isso, certamente, ele não tem. Ele pode até perder o campeonato porque jogou mal um jogo, porque teve azar num... Porque teve desfalque, ou porque quem entrou no lugar do Estevam... Porque o Botafogo joga muito, vamos falar também que o Botafogo joga muito. Ou porque o Botafogo foi melhor. Mas, dificilmente, você vai falar assim, ah, o Palmeiras sentiu a pressão das últimas dez rodadas e perdeu o campeonato. É difícil acontecer isso, concorda? Não, porque, como eu falei agora há pouco... Porque tá acostumado. É, ele... Pra ele, não é susto nenhum. Não tem pressão, não tem cobrança, não tem exigência. Não, nesse nível, não. É claro que tem cobrança porque foi eliminado de Libertadores e Copa do Brasil. O Palmeiras é um clube que luta por todas as competições. Mas é o seguinte... Não, mas aqui é outra pressão. É o atual bicampeão. Sabe? Então, ele já sabe assim, como é que vai pra ganhar? Eu vou por aqui, o caminho é esse aqui. Os outros, não. Os outros estão descobrindo o caminho. O caminho é cheio de percalços. Não é fácil. Se o Palmeiras for campeão, não terá sido fácil. Terá sido com méritos. Ele tem um caminho, uma tabela muito difícil daqui até o final do campeonato. Mas a gente olha pro Palmeiras e não duvida da capacidade dele de ganhar, porque ele já mostrou nos últimos anos que ele consegue. Não, o que eu quero dizer... Essa é a questão. Ele tem cobrança e pressão de sua própria torcida, etc. Mas ele não tem aquela pressão de... Nossa, e agora? Agora eu não posso mais perder ponto porque ele tá acostumado com esse tipo de coisa. Ele foi eliminado da Libertadores. E a partir dali ganhou todos os jogos do Brasileiro, se não me engano, né? Tomou um gol de falta do Hulk agora. É isso. O Bragantino, por exemplo, no ano passado, ele vinha numa sequência muito boa. Chegou ali no topo, perto de... Na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver, ele começou a perder. Eu tenho falado aqui essa semana muito de rodada da ressaca, né? Quando os times são eliminados e tal, de uma competição como a Libertadores. A ressaca do Palmeiras foi 5x0 no Cuiabá. Primeiro jogo depois da eliminação. Ah, é? Pô, agora caiu da Libertadores e tal. Só tem o Brasileiro. Tudo bem. 5x0 no Cuiabá. Só pra começar. Então, mostra que o time está focado, que tem força mental. Isso aí o coloca como, pra mim, o maior candidato. Pensando no fato de que o Botafogo tenha Libertadores e tem demonstrado uma queda de produção física no segundo tempo das partidas. É um problema que o Botafogo vai ter que superar daqui pra frente na temporada. Eu só acho que, pra ser o mais emocionante, a parada é dura. Porque em 2020, o campeonato é decidido com o Flamengo perdendo do São Paulo e o Inter tendo um gol anulado, no Beira Rio, contra o Corinthians, que ia mudar o destino da taça. Sim. Então, pra ser o mais emocionante, a gente vai ter que ter emoção até o fim. É a última rodada. Por exemplo, em 2020. E o Fortaleza, de repente, se supera e consegue chegar brigando até a última rodada, aí pode ser emocionante até o fim. É que o Fortaleza, eu ainda acho, com todo o crescimento que ele tem demonstrado, que em alguns momentos decisivos ele não mostra a personalidade pra superar, como foi agora na Copa Sul-Americana com o Corinthians. Ele era o grande favorito contra o Corinthians e ele não conseguiu superar o Corinthians naquele momento. Ele tem que, ainda, pra mim, subir degraus pra alcançar... Pode fazer? Pode. Pode. Pode ser que ele prove isso nessa competição. Mas ainda tem um pé atrás em relação a isso. Reconheça o crescimento, só que eu acho que é um passo de cada vez. Se o Fortaleza for campeão brasileiro esse ano, será um dos maiores feitos da história do Campeonato Brasileiro. Sim. Dos pontos corridos, não tenho dúvida nenhuma. Não é? Nenhuma. Ele já se tornou o primeiro clube nordestino a liderar, não é isso? Durante pontos corridos. E liderar com consistência, né? Com futebol, com trabalho aplicado. No início do segundo turno. Não é liderar aqueles líderes de primeiras três rodadas. É, talvez o Santa Cruz também fez no ano que caiu. E depois caiu até pra D. O Vasco ficou duas ou três rodadas na liderança no ano que foi rebaixado, a última vez. O técnico era o Ramon. Lembra disso? É. Ramonismo? Aí mandaram o Ramon embora porque perdeu um ou dois jogos. Depois, como sempre acontece, mudaram de técnico não sei quantas vezes e foram rebaixados. Rápido intervalo!